Rapaz, tô de olho aqui no Hit Estourado, olha lá, e só pelo primeiro episódio, deu uma paradinha, só tem composto todo de primeira, e galera que tá acompanhando já, muito obrigado, acompanha o que vai ser muito especial, e se você não sabe do que eu tô falando, gente, arrasta pra cima, porque tá rolando o reality do Safadão, lá direto do Aras WS, tá muito top. O novo sucesso do Safadão, já tá aí, hein, já tá, já tá, a galera já tá conferindo, primeiro episódio, e vem mais episódios aí pela frente, tá, então acompanha nós. E aí E aí Obrigado. Aí, ó. Resultado, pô. Resultado. Até ali, ó. Mudou até de personal, ó. Começando hoje com o Vitor. O Atila. Dona Bil ali, ó. Desde seis horas tá treinando já. Mudou de personal. Mudou de personal, Adinho? Aí, ó. É. Vai ter... Testando. Testando. Nossa, amigo lá vai ficar doidinho agora, viu? Vai dar um teste. É demais. Três anos treinando aí. A mesma coisa, pessoal. O que é que tu acha? O que é que tá acontecendo? É muita conversa, não é não? Mudança já. O Atila, ó. Mudou de personal, ó. Pai, tem que ter cuidado agora, ó. O Atila não saía do quilo dez, ó. Ela tá no doze, ó. Primeiro mês de treino, ó. O Coroa tá firme, viu? O Coroa tá firme. Agora, quando sai daqui, vai pra casa. Como uma panela helada com cuscuz, aí não dá certo. Aí o bucho não baixa. Dona Tian caprichou, hein? Café da manhã, aniversário do Coroa. Fazer uma visita à WS Trade Car. Dá uma olhada como é que anda o estoque. E aí E aí É o vídeo ou não é? É o seu vídeo. Dá um pedido, senão não chega lá. Tá, sei lá. E aí Olha o que chegou da coleção nova da Diamond, essa bolsa maravilhosa, com todos esses itens dentro, que já faz um link com a nova coleção, que são frutas, e olha que coleção mais linda, foi fotografada com a Tássia, maravilhosa como sempre, né? A gente fica aqui só babando e desejando esses itens, tem várias opções, pingentes, anéis, argolas também, eu amo esse mix. E olha o que chegou, várias opções de conjac, que é aquela massa que eu já mostrei pra vocês, inclusive algumas receitas, não falta aqui em casa na dieta, porque a gente vai temperando de acordo com o nosso gosto, e é só 9 calorias a cada 100 gramas. Não tem glúten, açúcar, gordura, nada disso. É uma opção saudável, que eu fico bem saciada. E é ótimo que eles têm cabelo de anjo, fetutinho, e tem o arroz também, que eu gosto de fazer ele bem temperadinho, com várias coisas dentro, já carne também, sabe? Os legumes cortados. Então vale super a pena vocês provarem. A praticidade, isso aqui já tá pronto, a gente só refoga. Hoje é sexta, tá liberado o nosso hambúrguer top do Barneys, e é massa, porque eles enviam assim todos os ingredientes já. O pão brioche, super conhecido, que eu amo do Barneys, molhos, tudo bem prático pra gente montar em casa. E ali estão as carnes, que o chefe Mauro vai preparar, né, Mauro? Carne, bacon, tudo que tem direito, porque hoje é sexta, estamos podendo tudo. Obrigado. Obrigado.